Ó 39, 40 Ele passava 37 Subiu É, estou falando que o pé cresce O pé engordou, né Ele está forgado Mas está apertado Ó Depois vai sair do pé Não, espera aí Anda um pouco, anda Anda Não, esse não serve Está jogando no pé Está saindo mesmo Você quer ver? Ó, ó É um dedo Entendi Esse não serve Esse é o 40 Deixa eu devolver Devolver ele Ei, Vanessa Põe aí Vai pôr aí Põe, põe aí Aí Pronto, põe lá Aqui, ó Aí, ó Pronto Aquele ali serve Porque aquele outro meu também Pegou aqui, ó Eu molhei ele Olha o caroço que tem aqui Põe a mão É grande Ó